É incrível como a gente muda e o pensamento fica longe de se encontrar Dia desses em qualquer lugar eu me dei conta que o tempo pode ajudar Algumas coisas eu deixei pra trás, às vezes desistir é sensatez Tem outras que eu já nem lembro, mas o tempo passa e a gente tem que crescer Já tentei e não consegui, caí e não resisti e tenho aqui do meu lado quem eu sempre quis Agora chegou a hora, fecha a porta e vamos embora, deixa que eu te levo onde você quer chegar Eu tô no mundo é pra viver, quero aproveitar a vida sem me arrepender Não tem razão nem porquê, se importar com tudo e com o que vão dizer Se importar com tudo e com o que vão dizer É incrível como a gente muda e o pensamento fica longe de se encontrar Dia desses em qualquer lugar eu me dei conta que o tempo pode ajudar Algumas coisas eu deixei pra trás, às vezes desistir é sensatez Tem outras que eu já nem lembro, mas o tempo passa e a gente tem que crescer Já tentei e não consegui, caí e não resisti e tenho aqui do meu lado quem eu sempre quis Agora chegou a hora, fecha a porta e vamos embora, deixa que eu te levo onde você quer chegar Eu tô no mundo é pra viver, quero aproveitar a vida sem me arrepender Não tem razão nem porquê, se importar com tudo e com o que vão dizer Eu tô no mundo é pra viver, quero aproveitar a vida sem me arrepender Não tem razão nem porquê, se importar com tudo e com o que vão dizer